Olá, tudo bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, no sentido de fazer esse vídeo. Se você é da colegação, se você está feliz da colegação, se você ama a colegação, se aí é a graça de Deus, se você está maravilhado com a colegação, não assista, eu peço para você, não assista os meus vídeos, não assista o meu canal, porque a minha intenção não é ofender e atingir pessoas, é muito mais além do que você, do que você que é feliz na colegação, do que você que gosta da colegação. Os meus vídeos são para atingir aquelas pessoas que não tem essa força que você tem de lutar, sociedade, não teve, não teve um apoio, não teve apoio da família, não teve apoio de um amigo, de um cooperador, de alguém do ministério e muitos perderam a força, muitos desanimaram, muitos perderam a fé, muitos perderam a crença em Deus, muitos desistiram, muitos se separaram, muitos voltaram a bebidas, droga, se sentiram sozinhas, abandonadas, muitas pessoas que eu converso, chegam até mim dizendo que, ah, meu pai, minha mãe trabalhou na colegação e outras igrejas também, e quando ficou doente, ninguém veio visitar, morreu, esquecido, abandonado, então os meus vídeos não é para você que está feliz na colegação, tá bom? Então não precisa você vir aqui me atacar, nem me ofender nos comentários, porque eu não vou no seu vídeo lá que você faz atacar você também, tá bom? E eu senti de cantar um hino, que eu senti de fazer esse vídeo, normalmente a parte de manhã, alguém, talvez alguém estende aí precisando de ouvir uma palavra amiga, talvez a sua vida está difícil, uma luta, uma guerra, dificuldade, calúnia, perseguição, desânimo, você perdeu a fé, a esperança, e você não sabe o que vai ser da sua vida, e eu senti de cantar esse hino para você, e você que precisa, tá? Aquele que está feliz, que não precisa, não precisa assistir, tá? Se eu errar, me perdoa, ok? Faz muito tempo que eu não toco violão constantemente, né? Você está chorando, não encontra a solução, é grande o desespero, E a dor do coração, mas não desista de caminhar, vale a pena você chorar, Porque vai aparecer na sua vida um caminho, e muitos vão saber que Deus é o seu amigo, Vai aparecer na sua vida um caminho, e muitos vão saber que eu sou o seu amigo, As portas se fecharam, e a angústia te tomou, Está desanimado, porque tudo se acabou, Mas não desista de caminhar, vale a pena você chorar, Porque vai aparecer na sua vida um caminho, e muitos vão saber, Que Deus é o seu amigo, vai aparecer na sua vida um caminho, E muitos vão saber, que Deus é o seu amigo, Seu amigo, seu amigo, vale a pena esperar, mas não desista de caminhar, Vale a pena, vale a pena, vale a pena você esperar, Porque vai aparecer na sua vida um caminho, e muitos vão saber, Que Deus é o seu amigo, Se a gente deixar esse hino para você, eu não sei o que você está passando, O momento que você se encontra, Mas creia e acredite, Às vezes nós queremos, com a nossa força, com o nosso entendimento, Com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, Nós lutamos, mas tem hora, que nós precisamos parar, sabe, Daquela denalina, daquela correria, e falar, Senhor, até aqui eu fui, Até aqui eu consegui, agora, ser comigo, Porque dizem, né, que onde a mão do homem não alcança, A mão de Deus, ela alcança, Eu lembro que um dia eu estava, Eu tinha comprado uma casa, Eu dei um carro, mais uma parte, Fui pagando a parcela, E eu fiquei orando a Deus para, Precisava do emprego, né, E uma empresa boa me chamou, Trabalhava em logística, E o salário que eu ia ganhar lá, Dá para pagar a casa, As parcelas da casa, O carro que eu dei na troca da casa, Que ele tinha a parcela do carro para pagar, E dava para a gente, Para me ver tranquilo, Gente, três dias, Três dias que eu estava nessa empresa, Chamou todo mundo da agência, Que hoje você entra primeiro pela agência, Três dias que eu estava na empresa, Chamou todo mundo da agência, Estava todo mundo aqui, Falei assim, Hoje nós estamos quebrando, Encerrando o contrato dessa agência, Todos que for dessa agência podem ir embora, Falei, meu Deus, Estava tão feliz, Tinha glorificado a Deus, alegre, Tão feliz, gente, E aí quando eu saí lá fora dessa empresa, Arrumi, Troquei de roupa, Aquela pressão, Aquela angústia, Aí uma voz vem até mim, Falei assim, Está vendo? Aí, Cadê? Deus falou que abriu a porta para você, Cadê agora? Aí a porta fechou, Cadê, Gente, E aquela angústia me pegando, E uma força me tomou, Eu falei assim, Para trás de mim, Porque, Se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, Gente, Eu peguei, Saí daquela empresa, Fui no ponto de ônibus, Eu andei dentro do ônibus, Cinco minutos, Meu celular tocou, Eu tinha terminado um curso de, Auxiliar de enfermagem na época, Depois eu fiz o técnico, Eu tinha entregado alguns currículos, Só que eu não tinha experiência nada, Gente, Cinco minutos que eu entrei, Daquele ônibus, Daquela pressão, Que eu falei, Para trás de mim, Se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir, O telefone tocou, Cinco minutos dentro daquele ônibus, E uma mulher falou assim, Para mim, Enfermeira, Você, Dá para você vir aqui amanhã, Para a gente fazer uma entrevista? Falei, Dá, Tudo alegre, Eu fui lá, Gente, Fiquei naquela entrevista, Fiquei lá naquela empresa, Três anos e pouco, Só saí de lá, Porque eu quis, E até depois, Saí de lá, Montei a minha empresa, E Deus cumpre, Deus é fiel, Gente, Sabe, A gente vive um momento tão difícil, Nossa vida, Nós deixamos de buscar Deus, Acreditar em Deus, Deixamos de, Às vezes, Nós se dedicamos a tantas coisas, No dia a dia, Tanto em Youtube, Depois vai para o Instagram, Depois vai para o TikTok, Vai para lá, E celular, E vídeo, E a gente esquece, De buscar aquele, Que nos fortalece, Aquele que cuida de nós, Lembra que Jesus disse, Não ficai ansiosos, Com o dia de amanhã, Porque a vez de, Comer, Beber, Claro que nós devemos, Fazer a nossa parte, Estudar, Se dedicar, Correr atrás, Mas lembra, Os pássaros não semeiam, E não trabalham, E nem plantam, E olha, Senhor, Todo dia prepara um alimento, Olha os livros do campo, As rosas, Os milhos do campo, Que nem Salomão, Com toda a tua glória, Se vestiu como eles, Então, Sentir de cantar esse hino, Não desista de caminhar, Vale a pena você esperar, Vai aparecer, Um novo caminho na vossa vida, Muitos vão saber, Que Deus é o teu amigo, Tá bom? Deus abençoe, Fiquem com Deus, Até o próximo vídeo.